Aniversário hoje, musiquinha feliz na tela. Quem são os aniversariantes vão ganhar bolo, presente ou coisa boa, né? Hoje a Tuane Michel está de aniversário. Parabéns, tudo de bom, que Deus te abençoe. Mais aniversariantes na sua telinha. A Maíra Andrade também está ficando mais experiente hoje. Parabéns. Também quem está de aniversário hoje é o João Venzon. Parabéns, João, tudo de bom, muitas felicidades. Tem mais aniversariantes na sua telinha. A Rafaela Souza está ficando mais experiente. Parabéns para você, Rafa. E assim...